Olá pessoal rapaziada eu estou trazendo alguns vídeos para o canal e hoje eu vou trazer um vídeo, só que eu não vou jogar no Free Fire, eu vou só falar o que eu vou trazer para o meu canal Eu também vou trazer o gameplay Vou reagir a Vídeos de Free Fire De um cara que se chama O mundo, né, no Free Fire, seu nome bom Eu vou reagir Ver momentos, né Se eu tô entrando aqui no Free Fire agora Galera, eu comecei essa conta Do zero É que eu perdi minha conta E eu comecei uma do zero, beleza Tá meio boot, mas Mas eu tenho isso E não tenho muita coisa Galera, mas eu comecei do zero, então É, todo mundo começa do zero Começa não, tá ligado, né Eu vou trazer o gameplay de Free Fire, talvez Ganhei esse skin Eu ganho todos que tem Bar de grana Eu tô bronze porque eu não jogo muito Porque dá uma travada, tá ligado Minha conta é muito boot, né Não tem muita coisa Dizem que não tem muita coisa Não tem nada Mas essa é minha skin Galera, esse foi o vídeo Esse é um vídeo curto Mestre desse vídeo Cinco likes, beleza Aqui é pra você Galera, esse vídeo foi curto Mas aqui é só pra dar um aviso rápido A próxima Do Polo que joga Free Fire Beleza, já vai deixando seu like Se inscreve Opa, mano Opa, mano Que isso, que isso Despeitou lindo, doidão Ai, ó Ai, ó No cabineu Tamo junto é nóis Meu nome é Pedro Meu nome é Pedro Eu tenho 20 anos Sou de formiga Mas eu fiz cursinho Belo Horizonte Eu não namoro Eu bebo Eu não fumo E se eu foda Descobre Quem não gosta de moralzinho Lógico E Eu sou uma pessoa bem Não sei porquê Mas eu vou trocar Galera, quando eu ganho cartão de sala Eu posso cantar Eu vou entrar numa guilda Talvez Eu tô conversando com os caras Pra entrar numa guilda E quando eu ganho cartão de sala Eu vou chamar você Pra criar uma sala Beleza Eu também posso gravar o X1 Minha conta é meu boot Eu também Na minha outra conta Eu tinha O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 Tchau Até o próximo Tchau